Temos a comparação final entre FC25 e Futebol 25. Temos um vídeo aqui pra reagir, esse aqui, o link tá na descrição, crédito pra eles, beleza? Vamos reagir aqui juntos. E o detalhe é o seguinte, ele tá em 4K, o que já me dá um ânimo aqui porque a gente vai ter qualidade aqui, tá? Se vocês querem assistir direto da fonte, como eu disse, link aqui na descrição. Começando então aqui, tá? Olhando a bola de pertinho. É que os dois fazem excelente trabalho, bola daí um pouco na frente, vai. Ainda mais por ser uma bola licenciada, vai. Mas ó, tipo, bola perfeita nos dois jogos. Gameplay, aí é um negócio mais embaixo, né? Porque tem gente que prefere a gameplay do FC, tem gente que prefere a gameplay do eFutebol. E tem gente que gosta das duas. Eu, eu cheguei no estado, não sei se é porque eu tenho que gravar conteúdo, mas assim, eu gosto das duas. Eu consigo me divertir com as duas, tá? Mas não era assim. Tinha um tempo atrás que eu não conseguia jogar o eFutebol de jeito nenhum porque não curti a gameplay. Chegou um momento que eu acho que a gameplay do eFutebol tá muito boa, muito boa mesmo. E a gameplay do FC, eu também gosto. As duas tem efeito? Sim. As duas tem coisa boa? Também. Tem muito que melhorar as duas? Acho que sim. Mas pra mim, é um negócio pessoal, eu acho que eu consigo me divertir com as duas. Qual você prefere? Talvez você faça a pergunta. Aí é complicado. Confesso que eu acho, eu prefiro ainda a do FC, mas acho que a gameplay do eFutebol está excelente também. É que assim, eu acho que dá pra gostar das duas igual. Essa parada. Só que elas são estilos diferentes. Gente, é estranho explicar isso. Mas enfim. Já estamos nas comemorações. Ah. Bom pra caramba as duas também aqui, né? O que me pega mais é a questão do gráfico. Do FC tá melhor. Mas assim, questão de comemoração a gente tá vendo. Os dois estão direitinho. É que daí, cara, você pega aqui, ó. Mano, não tem comparação gráfica. Iluminação, uniforme, face, tudo, cabelo. E aí, a gente pende mais pro lado da EA. Mas comemoração por comemoração, os dois estão legais. Não temos que falar muito não. Agora a gente tá no pênalti. Estilo de pênaltis. Como de Lewandowski, então. Pô, sensacional os dois também, né? Bruno Fernandes. Acho que aí ficou um pouquinho na frente esse. Dembélé. Só uma coisa. O Dembélé é direito ou esquerdo? Ou ele bate com as duas pernas? Fica a dúvida no ar. Mbappé. Caraca, moleque. Difícil decidir, tá? O Mbappé ficou um pouco diferente um do outro. Agora eu não sei como é que o Mbappé bate realmente na vida real. Aqui o Vini Júnior da EA tá melhor. Temos... Um movimento do cabelo. Que agora o FC25 também tem um movimento do cabelo. Pô, aqui não tem comparação. Se a gente comparar os cabelos mais perfeitos da EA... Porque tem dois tipos de cabelo na EA, né? Os cabelos estilo eFootball assim, tá? Até pior. Até pior que esse do Griezmann. Esse do Griezmann aqui tá muito bom, inclusive, do eFootball, né? Mas a EA tem dois estilos. Esses estilos aqui que são mais perfeitos. E os... Vou dizer de padrões, né? Os antigos. E esses aqui mais perfeitos são sacanagem de perfeito, tá? Mas a Konami trouxe aqui legal também. Com a última atualização, alguns cabelos bonitos, ó. Ficou legal, tá? Cara, que esses aqui são sacanagem da EA, né? Fala real, fala real. O que a gente tem agora? Física da rede. A rede da EA é famosa. E é muito bem trabalhada. Ok. Agora vamos ver a do eFootball. A do eFootball melhorou bastante. Tá legal também, mas... Aqui não tem comparação aqui, né? A da EA tá muito melhor. Mas assim, não tá ruim a do eFootball. Animação de impedimento. Tá. Foi o Griezmann que tava impedido. Ele sai ali, beleza. Deixa eu ver o eFootball agora. O eFootball, vamos dizer assim, é a linha traçadas antigamente. O UFC parece mais o VAR já modernão, né? Que aparece aquela câmera bem pertinho ali, mostrando o que ficou na frente. A animação da EA no geral do impedimento tá melhor. Expressão aqui do Mbappé. Griezmann também. O Griezmann do eFootball tá da hora. Pô, agora esse aqui me pega. Olha a carinha do Neymar aqui no eFootball, né? Esse dente aqui, o que é isso, cara? Parece um boneco assassino, velho. Assim, de boca fechada ele tá ótimo. De boca aberta é estranho. Haaland. O Haaland já tem um cabelo bonitão no eFootball, tá? Fala dele. De Bruyne também. Cara, os dentes da Konami são estranhos. Mas da EA também não estão 100% não, tá? Rodrigo, Garnacho. E a Mal, bem nos dois. Haaland. Nossa, Haaland da EA tá melhor. A boca aqui da Konami tá estranha. Ó, a gente pega o De Bruyne e o Haaland, eles são com a mesma boca, velho. Se liga. Parecida, né? Não é a mesma boca exatamente, mas parecida. Todo mundo tem a mesma boca. O que é isso? Fizeram a boca curta demais, velho. Nossa. Aqui o Mbappé não tá com a boca curta, mas... O Messi tá também. Neymarzinho. Cara, o Cristiano Ronaldo parece que botaram um filtro de bebê nele, tá ligado? Filtro de Instagram, sei lá. Vini Jr. Aí, ó. Acho que face no geral, a gente tem boas faces no eFootball. E boas faces no UFC, porém, é UFC na frente, tá? O que a gente tem agora? Foi falta e vai ter ali... O juiz chamando... E dando cartão amarelo. Fez aquela falta profissional, né? Então, é o momento que o juiz dá cartão. É, o UFC tem uma imersão maior, né? Tem uma ceninha ali que acontece, os jogadores... Ele puxa o cara que tava indo pra barreira e dá a cartão amarelo. Foi futebol mais direto. Ó. Fechou o tempo. Vamos ver. Nossa, mas juntou, né? Agora... Nossa Senhora! Quase matou o Cristiano Ronaldo! O que foi isso, cara? E ganhou o vermelhinho, né? Não tem jeito, não. Bom, a animação da Konami é muito mais direta. Mas, convenhamos, né? A Konami... Agora começou a atualizar mais algumas coisas, assim... Extra campo, parece. Extra campo, no caso. Então, tem poucas animações ainda. É aqui, aí tá na frente, né? E foi uma falta violenta, né? Toma. Nossa Senhora! Passou o carro mesmo. Vamos ver. Aqui a iluminação, né? Os dois bons, mas achei... E aí, bem na frente, na real. A reação da torcida. Deixa eu ver do Kakonami. Nossa! Os caras tão tudo de boca aberta, velho. É, não tem reação da torcida. Essa é a verdade, né? Parece que eles tão reagindo eternamente. É o que tá acontecendo lá no campo. Como se sempre tivesse acontecendo alguma coisa ali, tipo... Ou rolando a partida lá longe. E a bola tá vindo na cara deles, né? Aí, o Gandula. Jogou a bola bem estranha no EA. No UFC ali, ele jogou a bola bem estranha. A bola ficou no meio campo. Que isso? Ah, tá. Eu vi que tinha... Tinha parado ali pra dar o tiro de meta mesmo. Ué! Dá pra jogar a bola enquanto o jogo tá rolando? Deixa eu te falar, hein? Konami ganhou aqui, tá? Acho que a Konami ganhou aqui. O jeito que o cara joga. O da EA foi meio estranho. Ó! Konami ganhou uma. Boa! Agora os bloqueios... O que foi isso? Olha o Martinelli aqui, cara. Tava dormindo, pô. Que isso? Parece que ele tava no além, velho. Ficou bizarro. Aí o Gris me corta. Da hora, né? Mas não foi lá, não. Botou a mão como se tivesse levado uma bolada ali, ó. É. Ixi, vai na cara, velho. Nossa senhora. Pô, reage... Esse aí ficou da hora, tá? Levou uma na cara e, ó. Reagiu exatamente onde ele levou a bolada. Agora, bem no estômago. Aquela embaçada. Terrível, tá ligado? Fica agonizando por uns, sei lá, 10 segundos no chão. Quando levar uma bolada dessa. Cara, ali eu acho que a EA ficou na frente de novo. E agora temos aqui a... Quando a bola vai e pega na trave. Aqui ele botou uma cena chovendo. Já mostrei em outro vídeo pra vocês que a chuva tá bem legal. Quando vai na trave e a trave da Konami nem se mexe, né? Bom, aqui da EA tá bem na frente também. Agora temos estilos de corrida. Salah, Haaland. Mbappé. Vini Júnior. E terminamos aqui, cara. Terminou ali mesmo. Eu vou deixar na mão de vocês aí o estilo de corrida. Qual vocês acharam melhor. E comenta o que vocês acharam aí também dessa comparação. É aquilo que eu falo pra vocês. A EA tá na frente, de fato, né? A Konami meio que recomeçou o seu jogo. E recomeçou botando ele lá de baixo. E tá melhorando aos poucos. Mas a Konami é muito demorada pra trazer melhorias. E trazer outras coisas, né? Ela focou mais no modo de jogo. Parece que tá focada mais no mobile. E ela demora muito pra trazer algumas inovações gráficas e outras coisas. Mas tá aí a comparação. É isso. Tamo junto. E até mais.